E aí estão também os jogadores à disposição, né, do técnico Ramon. E você vai ter também os reservas à disposição do Ara, que é o seu treinador. Arbitragem Andris Treimanis. É o... ...de competições. Ele tem as eliminatórias pra Copa do... Ola vai movimentando, vai trazendo novidades pro time. Os dignas. As imagens vão sempre buscar o Vinícius Júnior ali. E a cada número, eles erram em cima de 10 segundos. Muito bem, a bola tá rolando, você tá curtindo. A sua madeira agrandar, aquele empurra, empurra. Vem a bola erguida, o desvio, tá sendo o goleiro ação. Brasil! Joelinton! Zé no gol e sabe alojado. O lance tá sendo checado. Há um desvio ali na primeira trave, o goleiro tira. É o árbitro que tá ali, aguardando o direito. Tá confirmado o gol, né? Mas ela vai entrando, né? Travante, Milton. Onde seu travante, é, grafante? É, grafante. A passagem pelo Newcastle com favorável. Teve um período que o Newcastle não era uma equipe... Rodrigo ganhou o lance e tentou bater direto. O golaço! Goool! Brasil! E fuzilou. Veja aí, a roubada de Brasil. Pressão do Richardson. Rodrigo pegou. Chacumigo! O gol bateu entre o goleiro e aro por ele. E esse segundo gol, uma jogada em Panões. E uma pra Marrocos, né? E tem ainda mais duas nas Olimpíadas de 96 e de 2000 também. Passe mais à frente, o cruzamento do Diawara. Oooooooool! O cruzamento que veio na entrada do Guara. O cruzamento, a bola vem alta e o desvio. O de tirar do Everson. Do Ederson. Já cabi. O zagueiro ali, camisa número 6. Últimos episódios lamentáveis em 2. Danilo. Cruzamento do Paquetá, o desvio. Oooooooool! Brasil! Veja aí, a batida do Paquetá. Cruzamento veio na mira. O Brasil amplia logo no começo do segundo tempo. Nesta semana, o Felipe Brizoli e o Eric Farias. O Ramon fez até uma brincadeira com isso para o coletivo. Casimiro tenta de novo a bola longa. Danilo para trás, Bruno Guimarães. Opa, marca a pênalti para a seleção brasileira. Agora não tinha qual. Cartão amarelo para o Isiagas. E a falta em cima do Malcom ao receber. De novo, o passe do Bruno Guimarães. Aí não tem JV. Foi interessante a movimentação. É, nos jogos do Japão 33 partidos. E me parece que quem vai batendo. Tinha que ter um gol do Vini Júnior. Vinícius Júnior, pé direito. Paradinha, a batida. Oooooooool! Vini Júnior! Já com requintes de crueldade. E era bom na Paulinha. Era ótimo. Da CBF. O...